Olá, seja muito bem-vindo para o nosso programa Vida e Atitude de hoje. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação. Nossos convidados especiais de hoje são o Evandro e o Fred. Eles são treinadores e vieram trazer algo muito novo aqui para nós hoje, não é? Isso aí. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Clarice. Bom, estar no teu programa. É sempre bom estar frequentando e tendo o prazer de conversar um pouquinho com você. Ótimo. Fred, me conte quem é o Fred, o porquê que você está aqui, o que você veio trazer para nós. Legal. Então, eu sou o treinador Frederico, eu sou formado pela Universidade Positivo em licenciatura e bacharel. Trabalho na área de personal trainer, treinamento físico, etc., mais de 10 anos. Sou atleta desde pequeno também e eu continuo sendo atleta hoje em dia na parte de jiu-jitsu, que é a área de lutas e eu estou trazendo uma grande novidade para vocês, que é o TF10, que é um treino funcional de 10 minutos. Legal. Que ele pode ser feito em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Ó, estou curiosa para conhecer esse treino aí, estou precisando também. Evandro, fale um pouquinho sobre você, por favor. Então, eu sou o treinador Evandro, estou cursando o curso de Educação Física e estou com o Fred aí já ligado em vários projetos há algum tempo. E até pelo dia a dia de treinamento, sempre gostei de treinamento físico e academias e tudo mais. E a gente ficava se perguntando o que de repente a gente pode lançar e criar para ajudar aquelas pessoas que não têm tempo ou até mesmo que não, sei lá, de repente não têm o anseio daquele corpo perfeito, né, como não é o objetivo do projeto, mas sim buscar qualidade de vida. E daí pensando nisso, nós fomos atrás e elaboramos esse projeto, que é o TF10. Legal. E pelo que me parece, é um projeto inovador. Porque assim, a gente começa a ver o que tem por aí, tem muitas coisas por aí para manter o peso, para deixar o corpo bonito, ficarmos em forma. Mas parece que o que vocês trazem é algo realmente inovador, diferente, não é? É, essa é a principal ideia do TF10. Proporcionar um treino onde qualquer pessoa consiga realizar, desde uma criança até um idoso, a uma pessoa que tenha um problema às vezes na coluna, que tenha um problema de saúde às vezes, a pessoa que tenha um dia a dia corrido, que não tem tempo para parar e para fazer nada, sabe? Essa é a principal ideia do TF10, levar para as pessoas qualidade de vida, levar para as pessoas um treino que seja fácil de ser feito e que ao mesmo tempo tenha a orientação que você tem em qualquer lugar, com professores qualificados, proporcionando esse treino para vocês. Interessante! E quanto tempo a pessoa precisa ter por dia para fazer esse treino mesmo? Vamos colocar a ideia completa, a pessoa precisa de 15 minutos no dia. 15 minutos só? Dá para fazer até na hora do almoço? Sim, 15 minutos por quê? Porque você tem que ter uma preparação, tomar uma alinhada antes, pegar a sua roupa, isso e aquilo, mas o treino em si dura 10 minutos, por isso que é TF10. Certo, TF10 tem algum significado? TF10, esse nome tem um porquê? Tem, o significado do TF10 é treino funcional de 10 minutos. Treino funcional de 10 minutos. Bem simples, bem direto, eu gosto de brincar, às vezes, que é treinador Frederico 10, não é uma coisa menor. Treino funcional de 10 minutos. Muito bom, e me conte, você falou que pessoas de todas as idades podem fazer desde a adolescência até a terceira idade, digamos assim, não tem idade para fazer esse exercício. É sempre indicado que as pessoas procurem um médico, que as pessoas procurem uma orientação, porque isso é bem crucial para que uma pessoa realize uma atividade física. Você estando de acordo, sendo liberado pelo teu médico e etc, qualquer pessoa pode organizar essa atividade, tá bom? Porque o principal, o que a gente pensou nesse treino, levar algo que seja prático de ser feito, simples de ser feito, algo que você pega e liga o teu celular ali, ou liga o teu aparelho de TV, o teu computador, e você tem um treinador falando com você através da TV, falando, ó, tua postura tem que estar desse jeito agora, como se a gente tivesse um programa de TV e conversando um com o outro, a gente também vai estar conversando diretamente com as pessoas da TV. Que legal! Então vai ser assim, vai ser online esse curso e as pessoas vão poder fazer, acompanhando, né? Passo a passo, tem, começa assim, tem o módulo iniciante, avançado, como é que é? Ele é distribuído em oito níveis, ok? Nível um, dois, três, e conforme vai andando pelos níveis, vai aumentando o nível de dificuldade, porque, fisiologicamente, o corpo tem que sofrer uma adaptação constante. Se você pegar um treino e treinar ele a tua vida toda, você não tem resultado. É até o que a gente estava falando nos bastidores aqui sobre os teus treinos e etc, que a gente tem que gerar estímulos diferentes para o teu corpo. Você tem que gerar o princípio da sobrecarga para o teu corpo. E a melhor forma de gerar o princípio da sobrecarga é você aumentando o nível, aumentando o peso, entendeu? Interessante. E isso vai fazer com o quê? Com que as pessoas evoluam. Cada nível desse possui três semanas de treino, entendeu? Três semanas, cada nível. Isso. Totalizando ali os seis meses de treinamento, que é o que o TF10 propõe. Fazendo diariamente. São oito níveis divididos em dois, treino A e treino B, por três semanas cada nível. Tá. E esses exercícios, eles são fundamentados, eles são baseados em quê? Por exemplo, você se inspirou em algo para... Vocês dois se inspiraram em algo para criar esses exercícios? É, digamos assim, vários estudos, né? Então, existem vários estudos aparecendo recentemente e apontam que o treinamento de alta intensidade com curta duração são os mais eficazes, tá? Isso não quer dizer que os treinos de longa duração não são, tá? Porém, você obtém o mesmo resultado ou no mínimo semelhante com um prazo de tempo bem menor, né? Então, o nosso objetivo é trazer treinos intensos, né? Porém, num prazo menor. Isso. E sendo que o principal foco, falando em musculatura, a gente pensa em trabalhar com o core. O que é o core? O core são 22 pares de músculos, aproximadamente, do teu corpo. E esses pares de músculos são responsáveis pelo equilíbrio do teu corpo. Abdômen, lombar, coluna, sabe? Mússulos paravertebrais, posterior de coxa. Isso daí vai fazer o quê? Vai fazer com que uma idosa se fortaleça e não caia. Entendeu? Tenha mais facilidade em controlar o equilíbrio dela, evitando que se ela tiver uma osteoporose, uma osteopenia, alguma coisa assim, se ela não cair, ela não quebra. E se não quebrar, você não tem prejuízos para a tua saúde. É um trabalho preventivo também. Sim, preventivo também. O principal foco é trabalhar a prevenção, por isso que a gente trabalha com a ideia de saúde. Entendeu? A partir do momento que a gente trabalha a prevenção, você começa a ter resultados estéticos, você começa a emagrecer, você começa a ter mais exposição, teu organismo libera mais hormônios, que te faz ter uma sensação mais de felicidade, mais de prazer, e todos esses detalhes que a atividade física traz. Olha só que maravilha, gente! Bom, a gente está indo para o segundo bloco daqui a pouquinho. Nós vamos para um pequeno intervalo e depois eu queria que vocês falassem para a gente sobre uma parceria que está acontecendo aí com o TF10. F10, que eu esqueci. TF10. É isso aí, já voltamos. Fica ligadinho com a gente. 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 Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Atitude, quem está aqui conosco hoje é o Evandro e o Fred, eles que são treinadores e vieram nos contar de um projeto muito legal. Estamos falando sobre o TF10, isso mesmo, TF10. Pra quem não pegou lá o primeiro bloco, o que é TF10 mesmo? O TF10 é o seu treino funcional de 10 minutos por dia, que você pode fazer em qualquer dia, qualquer hora e lugar. Em qualquer lugar. E quanto a restrições, algumas pessoas que têm algumas restrições com saúde e tal, pode fazer? É diferente pra cada pessoa? Como que funciona? Pode sim. Então, o projeto inicial, até pelo nível 1, que é o projeto mais adaptativo dos níveis, ele atinge, querendo ou não, as pessoas mais sedentárias e dentro delas vão estar obesos, cardiopatas, entre outras patologias. Então, o que pega mais é essa questão do treino de alta intensidade, que as pessoas às vezes interpretam e algumas pensam, nossa, treino com alta intensidade, eu estou parado há tanto tempo, não vou conseguir fazer. Então, como os nossos treinos são divididos por tempo, então eles acabam dando essa oportunidade pra que essas pessoas façam o treino por quê? As pessoas mais condicionadas vão conseguir fazer mais repetições durante determinado tempo e as que são menos condicionadas vão fazer menos repetições, porém, ambas têm a possibilidade de fazer o treinamento. Olha que legal. Fred, e uma novidade também que vocês estão trazendo aqui, é uma parceria que está acontecendo. Conta pra nós, pra essa parceria aí. Então, a gente está com uma parceria muito legal com o Pão Diário. A gente foi lá, fez uma palestra, apresentou o TF10 pro pessoal, o pessoal aceitou os exercícios, fez os exercícios no dia e foi bem bacana e a partir disso a gente começou a criar mais o projeto. A gente já tinha o TF10 todo escrito, a gente queria lançar ele, como está sendo lançado agora, está fresquinho o negócio, né? E daí a gente fez essa parceria, onde a gente busca, ao mesmo tempo, cuidar da saúde das pessoas e unir o amor de Deus nisso tudo. Muito legal. Que é levar a palavra de Deus através de um treino também. Sabe, às vezes a gente pensa que a palavra de Deus a gente só encontra em determinados lugares. Ou então o amor de Deus a gente só encontra em determinados lugares. Enquanto em tudo que você fizer que for pra honra e glória de Deus, eu creio que ele está ali. Muito bom. E uma outra novidade é que quem está interessado nesse projeto vai poder ter o primeiro módulo gratuito, isso? Isso aí, isso aí. Hum, eu já estou nessa. Como é que é? Como é que funciona pra pessoa participar então? Pra se inscrever, já pode se inscrever? Pra você que está curioso agora e que quer já pegar os primeiros treinos aí, corre lá no site www.tf10online.com.br e se inscreva. Os primeiros inscritos vão receber o nível 1 de graça. Tá bom? Então corre lá porque é vagas limitadas. Beleza? Vamos repetir o site? www.tf10online.com.br Ótimo. E agora, eu queria saber o seguinte, pra quem se inscreve, tá? Ganha esse módulo gratuito. E depois, pra continuar, tem que, essa inscrição já serve para os próximos módulos? O primeiro módulo é gratuito, pra pessoa testar, pra pessoa ver como ela se sente, pra pessoa trabalhar isso durante 3 semanas. Os outros módulos tem um valor bem simbólico. perto de outros treinos que você possui, até mesmo presencial ou alguma outra coisa online, a gente fez algo bem simbólico pra que todas as pessoas tenham acesso. E lá no site, então, terão todas essas informações de valores e tal. Isso. Muito bem. Daí, no próximo bloco, eu gostaria de aprender com vocês alguns exercícios. Vocês poderiam passar pra gente alguns exercícios? Lógico, só que você vai fazer o TF10 com a gente. Gente! Parece que você não me conhece, né? Bom, vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Bom, vocês falaram que qualquer pessoa pode fazer, mesmo que a pessoa esteja já meio fora de forma. Legal. Eu tô um pouquinho fora de forma, mas eu vou tentar, eu vou fazer. Lógico. Vamos fazer juntos. Legal, legal. Faz você, o Evandro e eu fico aqui, ó, cuidando de vocês. Mas eu fico pensando, 10 minutos só, 15 minutos, dá resultado? Qual que é o resultado que traz? A pessoa fica com a pele mais firme, mais musculatura, a pessoa vai emagrecer. Quais são os resultados? É, veja bem. Tá aliado junto com a prática da atividade física, é lógico que a gente recomenda sempre, lembrando sempre, né? É, autorização de um médico, tá? É bom fazer uma avaliação com o médico, ele autorizar você a fazer o teu exercício físico com segurança, tá? Porque a nossa prioridade é a saúde, né? Então, assim, as pessoas vão ter resultado como? Aliando uma reeducação alimentar junto com a atividade física, né? Consequentemente, vão gerar fortalecimento muscular, vai sair aquela dorzinha das costas, que é bem rotineira, né, das pessoas terem. Talvez aquela dorzinha no joelho também, que é bem comum, né? Fortalecimento, flexibilidade, uma flexibilidade melhor e aquela qualidade de vida, aquela sensação de bem-estar. Muito, muito bom. Bom, vamos indo para o próximo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, então, com os nossos exercícios aqui. Isso aí. Vai ser muito legal. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Bíblia Pão Diário Voltamos com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando a nossa programação de hoje, porque está muito legal o nosso programa. Estamos aqui com o treinador Fred e o treinador Evandro. E eles vieram trazer um projeto muito legal. Se você não conseguiu pegar lá no primeiro bloco, depois você pode ver lá no site como funciona. Mas agora é a hora que nós vamos para a prática. Sim, nós vamos entender como é que nós vamos entender como é que é na prática esse treino chamado TF10. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Isso aí. Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pouquinho do treino com o professor Evandro, com o treinador Evandro e com a Clarice. E veja um detalhezinho bem legal. O nosso treino, a proposta dele é que seja em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. E não é brincadeira. Não é para você ter todos os acessórios possíveis dentro da tua casa para você fazer um treino. Não. Você pode fazer do jeito que você está. No teu trabalho, você pode fazer na tua casa, você pode fazer no parque. Pode fazer até mesmo na academia. Se às vezes você está lá na academia e quer fazer um treino dinâmico, rápido, pode fazer também. E daí você vê um detalhe bem legal. A Clarice está aqui com o mesmo look que ela estava no bloco anterior. Está de sapatilha até e ela vai treinar de sapatilha. Tá? Levando aqui... Já. Ah, está do jeito que está. Uniforme do dia a dia já. Beleza? O nosso treino, o TF10, ele começa sempre com o aquecimento. Tá bom? Mas a gente já vai começar nos exercícios para que vocês vejam um pouquinho da dinâmica e para que a Clarice sinta um pouquinho na pele como que é que está fazendo o nosso treino. Tá bom, pessoal? Vamos ver, vamos ver. O primeiro exercício que a gente vai fazer, eu vou mostrar os três exercícios para vocês. E eles vão repetir isso logo depois. O primeiro exercício que a gente vai fazer é a prancha. Você vai deitar aqui de barriga para baixo e manter os cotovelos do lado do teu ombro, ok? E a cabeça sempre retinha para o chão, o abdômen bem contraído. Nosso segundo exercício, pessoal, vai ser o agachamento isométrico. É um agachamento onde você senta e mantém bem a postura, a escápula bem encaixada lá atrás. Todos esses detalhes eu vou arrumando neles durante o treino. E o terceiro e último exercício é a bicicleta. Você deita de barriga para baixo, coloca a mão embaixo do teu quadril, coloca a cabeça e pedala no ar. Como se você estivesse lá pedalando rumo a morretes. Brincadeira, pessoal. Vamos lá agora? Vamos lá. Preparados? Preparados? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o treino. Posiciona lá. O primeiro exercício é a prancha, tá, pessoal? Lembrando que nós temos dois perfis totalmente diferentes aqui. O Evandro, que já é atleta de musculação, de funcional. E a Clarice, que é uma atleta do dia a dia. Ela treina constantemente, mas tem um perfil um pouquinho diferente do Evandro. Ok? Então segura lá essa contração no abdômen, esmaga bem o abdômen aqui, claro, e encaixa bem com a escápula. Lembrando que toda posição que você tiver no teu corpo é extremamente importante. Você tem que ficar como se estivesse em pé aqui, ó. Pode ver que a anatomia dos dois é como se eles estivessem em pé, só que eles estão no chão formando uma prancha. Tá bom? É essa a ideia da prancha, pessoal. Aí, pode levantar. Vamos lá para o agachamento? Bora lá. Bora? Que não sou eu. Não é isso. Em três. Três, dois, um. Agacha. Esse já é um pouquinho mais difícil, pessoal. Claro, joga o joelho um pouquinho para trás. Boa! E o quadril bem lá embaixo. Vamos descer mais um pouquinho? Perfeito. Arruma bem a postura, sempre olhando para a câmera. Você já tem o costume de olhar? Olha lá para a câmera. Evandro, você está com preguiça aí, bicho? Vamos descer mais, cara. Vai lá, Evandro! Você tem que baixar mais aqui. Tem que acompanhar. Isso aí, galera. Levanta. Esse último exercício, só o professor Evandro vai fazer. Evandro, deita lá de barriga para cima. Vamos lá. Deitado em decúbito dorsal, pessoal, que é de barriga para cima. Ele vai colocar a mão embaixo do bumbum e vai pedalar lá. Foi, Evandro! Lembrando o quê, galera? O mais importante também é controlar a tua respiração. Puxa o ar pelo teu nariz, solta o ar pela boca. O abdômen sempre bem contraído, o umbigo lá para dentro, que daí você consegue manter bem a contração do abdômen. E mantém o ritmo contínuo do exercício. De uma forma que fique suave, mas que fique intenso ao mesmo tempo. Ok? Deu, Evandro? Pode levantar. E é incrível, Fred. Parece que, olhando assim, parece que não força, mas força de uma maneira legal, de uma maneira gostosa. Cansa um pouquinho, claro, para a gente que não está tão habituado a fazer sempre. Mas é muito legal, porque a gente sente já trabalhando a musculatura. Você sente a musculatura trabalhando. Lembrando o quê, pessoal? O treino, aqui a gente fez uma partezinha do TF10 para vocês, só para vocês verem como é simples fazer em qualquer lugar. A gente fez um espaço que não dá dois metros quadrados, o treino. E foi bem simples e tranquilo de fazer, mas ao mesmo tempo você sente o teu corpo trabalhando. Sim. E é isso que a gente quer levar para vocês. Algo simples e fácil de se fazer em casa, mas que ao mesmo tempo gere também um resultado para você. Tá bom? Então, essa é a nossa proposta, Clara. Adorei. Muito bom, muito bom. É trabalhar a saúde das pessoas, mesmo que seja a distância. E essa dinâmica que a gente teve aqui com você, é a dinâmica que a gente tem também nos vídeos online. Nos cursos online, a gente também vai trabalhar diretamente com vocês. Onde um treinador vai estar fazendo exercício, o outro treinador vai estar explicando cada detalhezinho do exercício para vocês. Então, são vídeo-aulas, são vídeos auto-explicativos, pessoal. Então, como o Fred já mencionou anteriormente, são exercícios bem simples, porém que geram resultados. A gente trouxe esses exercícios para que todas as pessoas tenham a possibilidade de executar. Então, não tem complexidade alguma. Exercícios bem simples. E lá no site, com certeza vão ter algumas explicações por escrito também, onde você vai poder entrar lá e tirar todas as suas dúvidas, né? Falar com os treinadores e vai ser muito legal. Com certeza você vai gostar. Bom, o nosso programa Vida e Atitude vai terminando por aqui. E eu quero dizer o seguinte para você. É muito importante a gente cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar da gente, não é, rapazes? Com certeza. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar em todos os sentidos, né? Cuidar da nossa parte emocional, a nossa parte física, espiritual. Então, nós somos um todo. E por isso que hoje vocês estão aqui trazendo esse projeto maravilhoso para a gente também poder melhorar a nossa saúde, ter mais, como que se fala, mais disposição no nosso dia a dia, né? Buscar um bem-estar, né? Bem-estar, porque a gente merece. Deus nos fez para termos uma vida saudável. Então, bora lá fazer exercício. Rapazes, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, Fred e Evandro. Valeu mesmo, hein? Lembrando só um detalhezinho. Para você que está acompanhando a gente, que vai fazer sua inscrição lá no site, a gente também está lançando um concurso cultural. Entra lá, faz a inscrição e entra no concurso cultural que a gente vai estar dando para o ganhador desse concurso uma camiseta do TF10 também. Uhul, legal. Então, aí, muita coisa boa acontecendo. Não fique de fora, participe. Esse foi o nosso Vida e Atitude de hoje. Um beijo para você e fica com Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta me perseguiu durante quase toda a minha adolescência. E se eu não conseguisse descobri-la? E se não a reconhecesse? A vontade de Deus parecia uma agulha num palheiro, escondida, confundida entre as demais escolhas, vencidas pelas escolhas falsas. Mas minha visão da vontade de Deus estava errada, porque a minha visão de Deus também estava errada. Deus não tem prazer em nos ver perdidos, perambulando, procurando. Ele quer que conheçamos a sua vontade. Ele a expõe de modo claro e simples. Não há sequer a opção de múltipla escolha. Ele apresenta em duas escolhas, vida e bem, ou morte e mal. Caso a melhor escolha não seja óbvia, ele ainda nos diz qual escolher. Escolhe, pois, a vida. Escolher a vida é escolher o próprio Deus e obedecer a sua palavra. Quando Moisés dirigiu-se aos israelitas pela última vez, ele lhes pediu que fizessem a escolha certa ao guardar todas as palavras que hoje testificam entre vós. Porque esta palavra é a vossa vida. A vontade de Deus pra nós é vida. Sua palavra é vida. E Jesus é a palavra. Deus pode não nos fornecer uma receita pra cada decisão. Mas ele nos deu um exemplo perfeito pra seguirmos. Jesus. A escolha certa pode não ser fácil. Mas quando a palavra for o nosso guia e a adoração o nosso objetivo, Deus nos concederá a sabedoria pra fazermos as escolhas seguras para a nossa vida. Podemos comprovar mais claramente a orientação de Deus na nossa vida quando olharmos o que ele já fez por nós. O que ele já fez por nós. A palavra para a nossa vida. O que ele já fez por nós? O que ele já fez por nós? Transcrição e Legendas Pedro Negri